Um levantamento feito pela Vigilância Epidemiológica de Pato Branco aponta que nos últimos 10 anos, os dois maiores picos de incidência de dengue no município foram registrados em 2016 e 2020. No ano de 2016, foram 21 casos importados e 57 autóctones. Já em 2020, 16 casos importados e 72 casos autóctones. Esses também foram os anos com o maior número de casos no estado do Paraná. No estado do Paraná, dos 399 municípios, 312 tiveram a presença da doença de junho de 2019 a junho de 2020. Foram mais de 204 mil casos autóctones e 840 casos importados nesse período. Em Pato Branco, de julho de 2019 a julho de 2020, foram confirmados 89 casos de dengue, sendo 49 deles na comunidade São Roque do Chopin. No distrito, foram decorrentes de duas pessoas que tiveram em um município de Rondônia e que desencadearam todos esses registros lá que totalizaram 49 casos na localidade. Então foi um impacto bastante grande no distrito, mas aqui na área urbana de Pato Branco, de certa forma, nós entendemos que o trabalho foi bem feito, mas que nós devemos continuar. Brown acredita que nas próximas semanas o número de casos confirmados deve diminuir, mas os cuidados não devem ser deixados de lado. É importante nós termos em mente que nós temos condições muito favoráveis para esse vetor da dengue, que é o Aedes aegypti. Então nós temos depósitos potenciais criadouros que demandam da população um certo esforço de estar mantendo. Então as piscinas, os bebedouros dos animais, as lajes das edificações, as calhas. Então precisa desse empenho de estar verificando nesse momento que, embora nós estejamos no inverno, os ovos dos mosquitos podem permanecer no ambiente por até um ano. Então se nós não fizermos essa manutenção nesse momento, vai chegar aí no período de outubro até março, abril, nós vamos registrar novos casos de dengue em Pato Branco novamente.